A galinha pintadinha e o galo carijó A galinha usa saia e o galo paletó O pintinho amarelinho vem correndo pra brincar Vai ciscando com seus pezinhos de lá pra cá, daqui pra lá A, B, C, T, A, Bach Pega, pega, doleta Tererê, ciranda Pula, pula, amarelinha Borboleta, borboletinha Que aqui vem pra cozinhar Violeta, margarita Pote, pote, chuá, chuá Pó, 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 pó O galinho, qui-ri-qui-qui Ué, cadê? Não está aqui Volta galinho, seu danadinho Tá na hora de dormir A, B, C, P, A, B Pega, pega, toleta Tererê, se levantar Pula, pula, amarelinha Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar girimum E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um x E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar girimum E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um x E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Eu sacudi, 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 sacudi Aos olhos do pai Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor A cor de sua pele Paros olhos do pai A cor de sua pele E a cor de sua pele O interior Desenhou cada detalhe num toque de amor Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você, não vi jamais Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você, não vi jamais Nunca deixe alguém dizer que não é querida Antes de você nascer, Deus sonhou por você Nunca deixe alguém dizer que não é querida Antes de você nascer, Deus sonhou por você Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você, não vi jamais Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você, não vi jamais